Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Hoje eu vim gravar pra vocês, assim como vocês viram aqui no título, aqui embaixo, algumas séries e filmes que eu já assisti, se elas são boas, se tem mais novas temporadas e assim por diante. Eu separei aqui no caderno algumas das séries e filmes que eu assisti, são todas da Netflix, tá? Eu tenho também a Disney, só que ainda não assisti quase nada lá, assisti só duas séries, então preciso assistir mais coisas pra mim vir trazer pra vocês, tá bom? Então, primeiramente, não deixe de deixar o like, se inscrever aqui embaixo, comentar bastante e é isso, gente. Estou com uma nova amiga aqui, só que ela tá mais clara, gente, é que a luz da coisinha que eu tô usando tá destacando, mas não tá tão forte assim, creio eu. Então, vamos lá. Eu vou começar por a série que eu não consigo falar o nome, mas é Goldie Girls, alguma coisa assim. Vai aparecer aqui pra vocês, tá? Ela é uma série que são três amigas e elas têm uma vida normal, como qualquer outras pessoas, só que cada uma tem um problema financeiro. Então, pra resolver esse problema financeiro, elas entram em uma confusão, fazem uma vira-volta na vida delas. É muito bom, gente, é muito bom. Recomendo vocês assistirem. É uma série, tá? Essa é uma série. E é muito legal, gente. Eu já assisti há um tempinho já e que eu me lembre não tem final, né? Que eu me lembre, tá? Mas que eu vou lá ver pra vocês me contar depois se gostou ou não. A outra é mãe só tem duas, que é assim. São duas mulheres, só que são totalmente diferentes. Uma é, digamos, uma vida financeira melhor do que a outra. E elas, com o destino da vida, elas acabam ganhando o bebê no mesmo hospital. As duas têm menina e as crianças são trocadas no hospital. Mas quando as crianças ainda não têm um ano, se eu não me engano, eles veem que foi trocada. Mas elas acabam indo morar juntas por conta das bebês. Porque uma precisava amamentar a outra. E aí teve que morar juntas, acabaram virando amigas. Então, essa série é bem legal. É uma série, tá? E não tem fim, tá? Ela, creio eu, que vai ter novos episódios. A outra série, essa é um filme, gente. Esse é um filme da Larissa Manoela. É modo avião. Essa é um filme bem legal. Eu assisti há um tempinho já também. Ela tem uma vida muito corrida na cidade. Ela trabalha em uma empresa ligada no 220 ali. Mas a família dela prefere dar uma férias pra ela, pra ela passar na casa de um familiar que é totalmente longe da cidade. E ela fica louca, ela quer voltar embora, pra correria. E vira uma confusão. Corram assistir que é bem legal. Tem a outra série. Essa série não, esse é um filme. É Jumanji. Eu não sei falar também, mas vai aparecer aqui pra vocês. Ele é um filme muito legal pra quem gosta de filme de jogos, alguma coisa. Eles entram num jogo antigo. E eles são as personagens do jogo. Então, eles têm que jogar o jogo pra eles poderem sair de dentro do jogo. Entendeu? É bem legal. Também tem... Essa é uma série, gente. Esse é um filme, só que tem várias... Tem a parte 1, ou 2, ou 3, se eu não me engano. É A Barraca do Beijo. Esse é um filme bem legal. Que é uma adolescente com um amigo. E eles têm várias regras. E uma das regras é não namorar o familiar. Só que o amigo dela tem um irmão. E ela acaba gostando do irmão dele. Aí, como A Barraca do Beijo, eles acabaram se encontrando lá. E acaba sendo bem legal no final. Eu já assisti todos. E tem, gente, uma série que a maioria já conhece. Que é a La Casa de Papel. Tem várias temporadas. Tem vários episódios. E não tem final também. Esse ainda tem mais. E aí, creio eu que vai sair em breve mais. Eu acho que agora, em dezembro, vai sair novos episódios. E não tem muito o que falar da série, gente. A gente só torce... Para os banjitos. Mas é uma série bem legal. Quem nunca assistiu, corre assistir. Que vale a pena, gente. É uma série bem grande. Mas vale a pena assistir e prestar atenção em todos os detalhes. Que uma hora você vai usar aquele detalhe que você prestou atenção. É muito legal. Tem também, gente, a série... É... Raul de 6. Essa série é um mistério. Tem bastante gente que não assistiu por medo e tal. Eu assistia de noite o primeiro episódio. E me arrependi. Os outros eu tive que assistir de dia. Porque é muito forte. É muito tiro. Então, a gente fica com a adrenalina lá em cima, né? O coração dispara. Mas é bem legal. Só que é um pouco violento. Recomendo criança não assistir. Se você tem pavor de sangue, de tiro. Não assista. Porque é muito... Aparece tudo. Então, não é muito legal, sabe? Em relação a isso. Mas a série é bem bacana. Eu assisti como foi gravado. Então, acabou sendo uma série bem legal no final. É... Tem também, gente, a série Alice. A Alice... Vou pôr aqui o resto pra vocês poderem ler. Porque eu não vou nem tentar ler. É um jogo também. É como se fosse o Raul de 6. É... Só que diferente. Eu não terminei de assistir ainda. Então, eu não sei se tem final. Tô assistindo ainda. Então, se você assistiu... Me conta aí se vocês gostaram até o final. Mas ainda estou assistindo. Só que eu quero assistir junto com o meu noivo. Porque eu já tenho um pouquinho de medo dessa. Essa é um pouquinho mais... É... Assombrada, digamos assim. No meu ver. Mas... Até agora, ela tá sendo legal. Tem também o filme que também é da Larissa Manoela. Que é Diário de Intercâmbio. E esse eu assisti semana passada. É bem legal. É... Ela é apenas uma trabalhadora que vende revista. O sonho dela é ser aeromoça. E... E daí... Ela com a amiga dela tiveram que fazer um intercâmbio. É... Pra ser babá. E vira uma confusão. E... É bem... No fim, elas conseguem a escola pra ser aeromoça. E no final, ela é uma aeromoça. Tem também, gente. É uma... É um filme, só que... É o último esse, tá? É um filme que faz tempo que tem. Creio eu que nem muitas pessoas assistiram. Porque não foi muito falada. Creio eu. Não me recordo. Mas é o... Beard Box. Tá aqui escrito. Mas... Certo pra vocês. É... É aquela... É aquele filme que a pessoa fica com as vendas nos olhos pra não ver. Que como se fosse, tipo... Você não pode ver... É... Não aparece nada de terror. Digamos assim. Mas é muito tenso. Ele é um filme bem... Bem segurado. Assim, sabe? Tem bastante... É... Partes de... Como é que fala? De suspense. Mas... Tipo... É como se fosse um vento. Você não pode olhar. Porque senão você acaba morrendo do que você tem mais medo. Digamos assim. Aí no fim... Fica só a mulher. Duas crianças. E eles... Acham a saída. Digamos assim. A salvação. Pra eles ficarem num lugar. Onde tem mais pessoas. Onde eles vão conseguir sobreviver. Mas o filme acaba ali. Tipo... Eles não saem da cidade. Eles ficam ali. Então... Foi meio que um filme sem final. Sabe? Mas é bem legal. De assistir. Só que é um pouco mais... É um pouquinho triste. Mas é legal. E é isso, gente. Esses foram os filmes e séries que mais marcaram pra mim. Eu já assisti muitos. Só que eu preciso localizar eles de volta. Pra mim pegar o nome. Mas eu só sei resumir. Mas não sei o nome do filme. Então não compensa, né? Não adianta nada. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Foi um vídeo mais rapidinho pra vocês. Mais mostrando pra quem nunca assistiu. Pra quem tá procurando dica de filme, de série. Essas são as minhas recomendações por agora. Se vocês gostarem. Me mandarem bastante na direct. Que vocês querem mais. Eu venho trazer a parte 2. Com mais filmes e mais séries. Que tem mais, gente. Tem mais. Só que eu preciso resumir bem certinho. Terminar de assistir algumas. Pra mim vir trazer pra vocês. E ela completa, tá bom? Então, um grande beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau.